Música Enquanto a patroa vem e dá um jeito na galinha Voltaste e me convidava e eu mantei de ler minha Tu não tava satisfeito, faltando a presença minha Música Vai faltando a presença tua, eu não posso dar satisfeito Que és o único colega que me faz ver sofrer Que tu tens mentalidade, tu tens rima e tu tens pê Música Tu tens rima e tu tens peito feita, tu também tens rima E por isso é que seu tereco sempre me dá um anjo Nós não vamos só respeito, é Cristo que tá assim Música Ai é Cristo que tá lá em cima que aquele faz e não erra Eu respeito Jesus Cristo como um valentão na guerra Respeito as leis do espaço e tu de provador na terra Música Ai de provador na terra eu respeito a lei do espaço E eu também respeito Cristo como uma oração que eu faço Música Mas barbado aqui na terra nunca me causa em barato Música Vai ter cheirinho aqui na terra e não me causa um em barato Eu respeito o cavalo, o ego e a armada não viro demais Mas também há muita gente que respeita este meu braço Que respeito esse teu braço eu sei que muito respeito Ai cada um faz o remédio e eu é quem faço a receita Vai meu abraço sincero pro amigo Música Ai meu amigo giro feita eu me agradei de te viver Eu também assino a receita pra salvar os teus clientes E agradeço o teu abraço muito obrigado igualmente Música Ai agradeço o meu abraço muito obrigado igualmente Também com aberto de marro que eu te dei sinceramente Espeito o aniversário e o meu único presente Música Ai é meu único presente pelo meu aniversário E eu agora é que eu não tenho coração humanitário Tu pra mim desce um presente que era mais necessário Música Ai tu pra mim desce um presente que era mais necessário E que todos amam te abraço e que Deus não ama no contrário Isto é mais que uma fortuna com um cidadão milionário Música Ai tu cidadão milionário eu reconheço que isto é mais E o rico não vai fazer um papel bom como o mundo faz Então abraço e ser sincero e nunca me vai lá acordar Nunca te falar por trás eu te abracei eu sou sincero E o meu coração sentindo calor abaixo de zero E falar do giro do feita perto de nós eu não quero Música Eu comprei que os 44 e 45 espero E os 43 me lembram os trabalhos que me trouxeram Música Os trabalhos que me trouxeram recordam os 43 E da defensa do futuro pra valer 46 Muitos mais se Deus quiser Isto aqui por minha vez Música Música Ai por pouco eu mandei o senhor já que eu é durar mais pouco Pra mim oi 30 me queira eu já canso o carro Que quem passa dessa idade Tocaduca é louco Música Ai Tocaduca é louco e tu diz coisa que não era Tocaduca é louco e tu coitenta e eu que sei Tô sempre fazendo guerra E mora mesmo caduco pegando em cima da terra Música Ai pegando em cima da terra O freta traz que é uma fera E se por causa eu morrer só com moita E o senhor morrer com cem A me lembra de quem eu era Ai Tocaduca é louco e tu coitenta e eu que sei E me lembra de quem eu era Pensa bem nesses vinte anos Tua minha espera Se um sete pago por cima O Tereco considera Música Ai o Tereco considera Debaixo dos sete pago Faz-me lembrar o desafio Que eu tive com a amigo Deixava Mas acho que eu duro mais Porque eu sou valente e sou valente Ai tu coitenta e escala eu tô me agradando do assunto Então você não perde oitenta Pergunta o que eu pergunto Deve ser que eu também peço E no seu morremos junto Música Ai no seu morremos junto Vamos dois morrer com cem E nós é um pouco esse pensário Mesmo que o seu freio já tem Que bom se fosse verdade E o seu júri tá se amém Eu não duvido da verdade Que eu ainda tenho fé No chefe da santidade E é fácil de acontecer Porque nós temos a mesma idade Então me alcança uma cerveja Mais outra felicidade Pela data que te esteja E que os anjos digam bem E que os anjos digam bem Música Ai que esse teixeirinho Veja e que os anjos digam bem E é mais uma justificativa Que nós morremos no cem Mas o nosso testemunho Na hora é morrer também Música Ai na hora é morrer também E seu júri por Deus da fé Que nós inteiro há de sair Que fica a rua e onde a pé E os convidado presente Se morrer quando Deus quiser Música Ai morrer quando Deus quiser E este povo eu tenho convido Que a senhora, dona Zayda Há de estar lá reunindo Com o nercinho sobre os olhos Chorando pelo marido Música Ai com o seu nercinho nos olhos Chorando pelo marido E o meu péssimo Alegrada Muito triste Eu não me sinto E o meu último Mestre é por Armando Valdez Música É por armazes É verdade É por armazes Falecido Fiquei que eles que eu É uma letra Com o coração mais sentido Aqui morreu Dois gaúchos Que nunca tinha morido Música Música